Vai, vamo olhar o Duffy, vai. Tá. Olha a movimentação. Rushou. Rushou. Essas horas os caras não tão sabendo mais nada, ó. Maldade. Ah, Tissu! Que maravilha, olha isso! O Doudmuda está de volta! Temos um jogo! Temos um rego! Aaaaaah! Hahahaha! Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CS GOFAST e deixe seus amigos com inveja! Aumente seu inventário em alguns cliques, insira o código promocional e venha em bonus. Link na descrição do vídeo! Avançou o meio, pegou a cara... Ruxa, scout! Dá nele! É no bomba! Bom bíblio, bom bíblio! É teu moleque, é teu! Meio! Beleza Gal! Vambora rapaz! É isso! Não, mano! É B, B, B. Vou pegar um busque pro Eric já. Acho que se o momento fosse X um Diagli com o Nico, ele perdia de número 16x14. Caralho, moment! Caralho, é muita teamplay, porra! É muito sincronizado, cara! É muito sincronizado, porra! Caralho, essa flash, velho! Mais um! Matei, matei! Precisa pular não? É isso! O walkzinho, ó! Andou uma, atacou! Opa! Oh! Andou e taca! É isso aí! Show! Show! Aprender mais uma! Barril, baril! Barril e um comiou pra ponte! Plantando um! Fallen tá resolvendo aqui! Barril um ainda! Barril um ainda! Barril um ainda! Barril um ainda! O X1 do jogo! No esquerdo! No esquerdo! No esquerdo! No esquerdo! No esquerdo! Boa! Caraca, velho! O Fallen tá jogando muito esses dois mapas que a gente viu, hein! Ah! Ah! Ih! Opa! Posso passar lambida nele, Napa? Posso passar lambida nele? É nela, mula? É nela? Tá! Ué! Ixi! Copera! Manda aí! Copera o Napa! Aaaah! Tem outro retrovisor aí, né? No Napa! Oh! Ô, mulinha! Vazou aqui no meu ponto? Coloca no old! Pode pipar! É nela, hein? É nela! Justo o Napa, bicho! O bicho é competitivo! Por dentro, por fora! Pelo lado, pelo direito, pela esquerda! Flash do old! Entrou! Tá cheitado! Milha, você tá com a bomba! Aaaaai! Que foi? Me toma! Aí pegou! Aí avalou! Esse... Não é esse ainda! Não agora! Tá, né? Ah! Tá construindo! Tem um rolê! Um centro de treinamento! Que vai ficar pronto lá em Malta! E aí esse daqui é meio que provisório, né? Venderam ele pra pagar a multa do Fallen? Valeu, hashtag! Parabéns quem mandou isso no chat do Gal! Cê acha que é só sorte? Sorte não existe não, cara! É confiança, mano! Ele tem... Ele tem total controle da mecânica do jogo! Primeiramente! Ele consegue tomar as decisões na hora certa! C4! Não é Nilby! Não é Nilby! Não é Nilby! É Nilby o quê?! Nilby é tu que falou isso! Ele tá na jungle! É ó... É meu mouse! Danato meu padrinho! É só no momento que fica... Fica... Ficando holiçado! Vim um cravado de up aqui! Quer Flash? Não, não, não. Mocando liga, morreu liga! Canela out, CT chegou! janela ainda já tem liga janela ainda a ril e mt e rv eu 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 E olha o pezinho, olha o pezinho. Começou. Começou o churro. Ah. Nossa, se ele pina isso aí, vai ficar tupina isso aí, bicho. Bangs milionários. Olha o barraque. Ai, vai... Ai. Toma. Quer outra? Quer outra? Quer outra? Ele dá, hein. Olha a Aninha. Olha a Aninha. Ih, o bubu. Ih. Ué, então, ué... Vai ficar assim na Arnia, mirando o corredor. Meu Deus. Toma. Vários barra... Nossa, barraque. Foi nada. Aulas. É o meu barraque. Aqui é 5K pra ele, ou não? Sim. Eu não sei, alguém contou? Eu acho que é 5K. É 5K? Eu acho que foi 5K. Alguém contou e eu não contei. Eu não contei. Alguém contou? Fala comigo. Marcelo, goste saudades de quando você era mais humilde e não ligava pra quem trabalhava no campo colhendo milho com o trator. Mas tudo bom, não? Só beijando não. Alguém. 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 Alguém é perfeito. Brent checker... Você cala, você cala! Você cala, você cala. Você cala, você cala que eu c... Nossa, velho. Tanto que essa WP é forte pra parar esses dois, velho. Pensa num tiro de chumbo, meu amigo. Batei o alpe Isso é pra pegar rinoceronte essa arma ai Falou que é também rinoceronte Eles vão ficar lixidos E alpe fundo Alpe fundo na placa e... Boa Boa Fiz um É isso Mais uma coisa, mais uma coisa Ó faz o seguinte Faz o seguinte o caralho